Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do Caçador de Projetos Curvão. Nesse quadro eu vou sempre apresentar um carro de um inscrito e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Corsa mais slipper que eu já vi na minha vida. É um Corsinha de andar na rua de boa, só que mano, a hora que se acelera vem potência e não parece ser aquele carro potente, que é o significado da palavra slipper. Se você for novo aqui, inscreva-se, deixa o seu like que me ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. Bem, o carro em questão é esse carro aqui, desse fera aqui. Salve Cezinha! Salve Caião! Firmeza? Beleza! Mano, é um prazer imenso ter esse carro aqui no nosso canal, porque é um carro que tá famoso, hein? Não tá, ô louco! Aí também não! O que tá famoso é a traseira dele, na verdade. Curveiros, vocês não fazem ideia. Nesse vídeo a gente vai fazer o 0 a 100 do carro e vocês vão perceber. Se você ver aqui o carro, mano, é um Corsinha Sedan original, tem até calha de chuva. Mas isso aqui denuncia um pouco o carro, né Cezinha? O que? Os pneuzinhos um pouco pra fora? Ah, então, nesse carro fica pra fora, mas é um 95. É um 95? É um 9555, igual o seu, né? É. Um 9555. Só que acho que esse carro não é pra ter um 9555, é um 185, né? Então, a original ele veio com as 14, né? Aham, entendi. E é aro 15? É esse aqui. É roda do Vectra? É o Vectra Elite. Da hora. O Vectra Elite. Muito legal. Você fez mais alguma coisa, além da escalha de chuva também? Pô, cara, escalha de chuva é o melhor do carro. É aro dinâmica, né? Esse que é o segredo do carro? Então, eu só coloquei as rodas, né? Coloquei essas rodas 15 quando eu comprei ele, que ele veio com as 14. Do GLS vem com as 14, porque ele é GLS, né? Ah, ele é o GLS. É, ele é o GLS. Nossa. Eu coloquei as rodas 15, coloquei os amortecedores da AMD suspensões aqui de Americana. E coloquei as pinças e os discos de freio do Vectra também, 2.0. Ah, que legal. Tem up de freio. É, tem. As pinças originais, os discos originais são 236 milímetros. Esses são 256 milímetros. São um pouco maiores e eu achei que melhorou bem. Sensacional. O freio da traseira é o tambor original? É o tambor normal. No freio da traseira eu não mexi. Certo. Tenho vontade também de colocar disco na traseira, mas um dia eu chego nesse up ainda. Ando com os pneuzinhos Michelin e... E aí tem o motor, né? Nós vamos falar. Curveiros, então vocês ouviram aí o que ele falou. É um Corsa GLS? É, ano 2000. GLS é... Não, não. É só que é completo. O GLS é uma versão especial que não tinha hatch, né? Era só sedã ou wagon, que era o primeiro, que foi o top 1 carro pra track day que eu fiz. Se você não assistiu dessa lista de vários carros que eu fiz, clica aqui em cima. Carros mais baratos que você pode arregaçar no track day e vai fazer muito bonito na pista. E a gente vai saber o porquê que ele é tão fácil assim. Cezinha, liga ele pra mim, por favor. Vamos ligar. Que nem barulho ele faz, né? Dá uma acelerada de verdade. Vem um vento gostoso aqui. Abre o capô pra mim agora, Cezinha. Ele parece quase um carro original, né? É, tipo, eu não gosto de muito barulho. Então eu fiz o escapamento o mais silencioso que eu consegui fazer, né? Eu fiz o 4 em 1 e coloquei dois abafadores. Tão bravo, porque eu não queria o mínimo de barulho possível, né? Eu não ligo de perder um pouco de performance, mas porque se você fica com o barulho muito alto durante o dia a dia, você não consegue atender um celular, entendeu? Você não consegue conversar dentro do carro. Então como é um carro de dia a dia, eu não quis um escapamento barulhento, tá? E esse é o carro que você usa todos os dias? Eu uso todo dia pra trabalhar. Corveiros, o Cezinha já apareceu num vídeo do canal Curva 1 que ele trouxe um prisma, que era da mulher dele. Ele acelerou com o Polonha e por incrível que pareça, a gente fez exatamente o mesmo tempo. Foi 11.464 com reação. A gente... não, sem reação, o tempo do carro, né? É, o tempo do carro. Aí eu fiz a reação um pouquinho mais rápido e eu passei na frente no final. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima que esse vídeo é sensacional. E agora? Olha que motor bonito. É assim essa capa, não, né? Não, a capa ela veio grafite. A capa veio... ela é cinza. Escrito, acho que 16 válvulas. Chevrolet 16 válvulas. Aí a original tá guardada. Ah, sim. Eu guardei a original que vem no carro e eu comprei outra toda riscada pra pintar de preto pra combinar um pouquinho com o intake. Entendi. Olha o charminho que eu fiz. O resto não tem nada. Só colocou um intakezinho ali pra puxar ar quente, porque ele não tá puxando ar frio, coitado. É só pra fazer barulho, pra ficar bonito. E aí eu pintei a tampinha de preto pra ficar bonitinho só. Entendi. Eu tinha pra pra caramba. Eu fiquei dois meses pra achar esse carro, mas eu achei. Eu achei lá em Itapevi. Tava bonito. O cara me mandou as fotos. Falei assim, é 1.6 a 6 do alvo? Ele falou, é. Falei, então ele mandou as fotos, o carro tava bonito, do originalzinho. Assim, apesar que eu não mudei muita coisa no carro. E os bancos estavam tudo bonitos. Você pode ver depois que os bancos estão tudo novinhos, que ele é meio aveludado, né? Ah, eu fui lá, olhei o carro e falei, é meu. Que legal, vamos ver esses bancos agora, eu fiquei curioso. Os bancos é do GLS, aveludadinho, tá vendo? Bonito, né? Mas o carro é um GLS. É, ele é GLS. É o banco original, ó. É. Eu só troquei o volante, coloquei o volante do Prisma. Uhum. Aí o GLS, ele vem com retrovisor elétrico, farol com regulagem de altura, o farol de milha, é tudo original, né? O porta-malas é elétrico, o botãozinho é aqui embaixo, né? Quando a chave tá ligada. Ele tem essas manhinhas aí. Acho que o GLS tem a mais. Além do ar, da direção. E oito válvulas a mais. E oito válvulas a mais. Ó, o meu Prisma não tem vidro elétrico nas quatro portas. Caramba, que legal. É, esse tem, né? Puta, carrinho completo, né? É, então, é um carrinho completo pro ano dele, né? Ele é um 992000. É um carrinho... Já é essa frente? Já é essa... Porque todos os carrinhos que saíram 2000, já é esse para-choquinho mais novo. Uhum. E ele é tudo original. Os farol é original, o farol de milha é original. O único lugar que eu achei que foi batido foi essa lateral aqui. Uhum. Mas eu troquei o volante, coloquei o volante do Prisma, que esse volante é igual ao do meu Prisma. Para ficar os dois carros com o volante igual, frescura. Uhum. Tá? Mas de upgrade, o que nós fizemos? Vamos voltar pro motor, que nós não falamos tudo. Vamos lá. Né? Então eu coloquei o feito esportivo, fiz o escapamento. Eu fiz um trabalho nessa... Nessa TBI, que eu aumentei ela, eu usinei ela, né? No torno. Que eu aumentei ela de 50 milímetros para 55. Uhum. Tá? Aí... Caramba, a TBI. A TBI. De 50 milímetros ela foi para 55. Caramba. E aí colocamos o filtro esportivo, fiz o escapamento. E aí eu ando com ele no álcool. Aí eu coloquei os bicos 42 libras do Volvo, aquele verde, né? 42 libras do Volvo. E aqui é o reguladorzinho de pressão, ó. Eu coloquei a bomba flex também, né? Mostra pra mim de novo. É isso aqui, ó. Esse aqui é o regulador de pressão, ó. Ah. É o dosador, né? Que o pessoal fala. Ele é igual ao original, só que ele é ajustável. Ele tem o parafuso. Porque o original é fixo, né? É. Você coloca a pressão fixa lá, que eu acho que o original dele, eu acho que é 3 bar fixa. Uhum. E esse aqui já vai de 1 bar e meio a 4 bar e meio. Mas eu ando com 1 bar e meio de pressão. Por causa que os bicos são grandes. Ah, entendi. Entendeu? O original ele anda com 3 bar. Como eu ando no álcool, o bico é grande, eu ando com 1 bar e meio. Entendi. E ficou legal o resultado do carrinho. Ah, e outra coisa. O câmbio original dele, 1.6, quebrou. Ele quebrou o rolamento do pinhão. Aí por quê? Porque os câmbios antigos da GM, o rolamento do pinhão é menor, 25 milímetros. Meu mecânico diz. E ele falou assim, coloca um câmbio mais moderno, que o pinhão e o rolamento é 27 milímetros. Ele é mais resistente. Aí eu comprei um câmbio do Agile 1.4, acho que ano 2011 o Agile. Peguei um câmbio com 80 mil. E a gente colocou faz em duas semanas. Eu tô acostumando com o câmbio agora. Então ele ficou um pouquinho mais curto o câmbio. Mas ficou legal, cara. O carro tá legal pra andar. Tá gostosinho. E quanto que veio, Cezinha, de potência? Então, a última vez que eu medi lá na ML, deu 127 cavalos. 127 de roda? De 127 de roda. Caramba! Lá na ML, diz o dinamômetro do André lá e do Roco. E quanto que veio de torque? De torque veio 20. 20 quilos de torque? 20. Mano, é muito torque, velho. O Paulonha tem 15.9. Caramba! É 5 quilos a mais. 4 quilos a mais. É, põe a câmera lá, vai dirigir. Vamos. Vamos então dar uma volta, então. Partiu. Pô, mas você é grandão. Você não precisava colocar o banco pra frente. Lógico que eu preciso. Ah, é? Nossa, fica muito assim. O apoio, o apoio seu tem que estar aqui certinho. E o braço, se você esticar ele, ó. Tem que ficar... Era pra estar assim, ó. Certinho assim. Eu ainda tô um pouco pra trás. Abreagem tá dura, hein? Aqui não. Nossa, 900 libras. Nossa, eu dirigi aquele maré turbo do gordo, pelo amor de Deus. Era pesado? Nossa, que pesadíssimo. Ah, mas é carro com muita potência, né? Com muita potência. Que nem se aí, pra não usar o platô original, eu coloquei um platô de 900 libras, que é o mais leve que tem. E coloquei o disquinho HD, que todo mundo tá usando agora, né? Parece um carro original. Ó, o escapamento não é muito barulhento. Eu não sei como é que vai ficar na gravação. Mas é o tipo do carro que... Onde você passa, ninguém olha, não. Não. É slipper, né? Total. Não olha, ó. Tô em segunda a 30 por hora. Vou tuxar em 40, ó. Olha esse velocinho. Nossa, Cezinha. Ele gira até quanto? Ó, por enquanto, ele tá acertado, rendendo até 6. Eu não seguro até 6,5, porque ele amarra e eu troco com 6. É o que ele tá rendendo mais. Então, no dia a dia, eu troco com 6, né? Mano, que divertido esse carro. Mas ele é diferente. Eu tô... Então, agora, Cezinha, é a hora que você vai dar uma acelerada. O dono tem que acelerar primeiro. Tá bom. É de zero? Do zero. Até lá? Será que chega a 100 daqui até lá? Já. Nossa, que você é aí, né? Deu. Calma, que ele freia. Olha, tem freio. É, tem telefone. Agora foi, Cezinha. E estamos com o nosso resultado. Primeira puxada válida. 10.8. Ixi, tá lento esse carro, hein? 10.8. Dá pra melhorar. Eu quero ainda comprar um drag. Se você quiser ajudar aí eu a comprar um drag, é só você deixar o seu like que você já ajuda bastante, tá? E aí, se você quiser ajudar ainda mais, você compra um adesivo do canal Curva 1. O link tá aqui embaixo. Vai. Agora foi mais rápido. 10.2, Cezinha. Tá ótimo, não tá? Tá. 10.2, tá aí, ó. Segredo. Aperte a embreagem até o fundo. Porque às vezes você não aperta muito bem, talvez não entre. Bom. Ah, tá. Mas puxa aí pra ver como é que vai sair. Tá. Vou sair. Troquei a 6 mil, como você falou. Ah, 6 mil tá bom. 10.4. 10.4? É. Dá pra melhorar, hein? É, mas eu achei que você saiu lixando mais que eu. Você entendeu o que eu quis dizer da distracionada? É, eu costumo fazer assim. Mas, ó, dá pra sair com o giro mais baixo e melhorar ainda mais isso daqui. Preciso mandar um abraço pro meu mecânico, que é o Clever Cesar, lá de Sumaré. É ele que mexe no meu carro, tem que mandar, né? Vamos pra segunda puxada agora. É cabo, não é? É cabo, é. Agora foi bom. Caralho, viu? Você falou pra mim, né? E eu tochei o pé do fundo. Ah, tem o jeitinho, é. Nossa, tinha ido mó bem. Não, eu também tô acostumando com esse câmbio, vou falar pra você aqui. Corveiros, paramos por aqui. A puxada do Cezinha 10.2 no aplicativo TRC. Mano, gostei do carro, hein? É. Muito da hora. É um Corsinha, né? É um Corsinha. É um Corsa. É um Corsa, sedã. E o câmbio, o que é a próxima coisa, então, que você vai fazer? É, eu acho que eu vou trocar o kit de trambulador lá da frente, lá que eu acabei de colocar o câmbio, pra ver se ele fica mais justinho. Corveiros, tamo juntasso. Obrigado aí pelo seu like, sua inscrição. Cezinha, obrigado. Não, obrigado. Prazerzaço. Não pode, porque é coronavírus. Tamo juntasso. Se você quer acompanhar esse quadro e ver todos os carros que a gente já filmou, clica aqui, ó, no Cezinha. E se você quer acompanhar e assistir o vídeo que a gente fez, a arrancada, juntos, ele com o Prisma da Mulher 1.0 e eu com o Polonha, clica desse lado aqui, ó. Detalhe, não é 1.0 o Prisma. Um monte de gente acreditou, você acredita? É, todo mundo ficou perguntando, né? Como o seu Polo tomou pau no Prisma 1.0, não sei o que. É, isso aí eu vi o pessoal postando. Tamo junto.